Eu gostaria de mostrar como você pode agora disponibilizar recursos como recursos educacionais abertos. Vamos supor que você fez um ótimo esboço com explicações e deseja publicá-lo. Você pode licenciar seu trabalho marcando-o com uma licença CC de sua escolha. Essa marcação pode ser tão simples quanto um pequeno texto indicando a licença em um aviso de direitos autorais. Ou tão complexo quanto incorporar as informações da licença no seu site com o código HTML associado a cada licença. Você pode encontrar o código HTML apropriado no site Creative Commons. Você pode usar uma plataforma online e, se possível, fornecer as informações de licença apropriadas. Zenodoge, por exemplo, destina-se a recursos de Open Science. Lá você pode publicar seus recursos educacionais abertos. Talvez você também possa publicar seu recurso em um arquivo aberto de recursos educacionais, se tal oferta estiver disponível para você. Infelizmente, não existe uma forma adequada de publicar recursos educacionais abertos em todos os lugares e para todos os tópicos e para todas as pessoas. Muitas vezes você tem que ser criativo aqui. Para que o seu recurso educacional aberto possa ser encontrado mais tarde, é importante que você escreva informações apropriadas sobre ele, ou seja, os chamados metadados apropriados. E talvez você compartilhe o endereço da web do novo recurso educacional aberto com pessoas potencialmente interessadas em sua rede online? E talvez você tenha mais uma plataforma sobre esse recurso educacional aberto com pessoas potencialmente interessadas em sua rede online? Tchau.